Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a nossa campanha de Europa Universitários 4. Vamos continuar com a sua campanha aqui, com o Poderoso 1. Por que você veio pra cá? What the fuck? O que você tá fazendo? Calma, mano, vem pra cá. Para de zoeira, pô. Tá doido? Eu não vou fazer tratado de paz com esse cara aqui ainda, não. Isso aqui... Talvez eu faça. Olhando bem pra aquilo ali agora, talvez eu faça. Tem 5k de exército ali, galera. Ah, não, não quero. Pegar isso aqui é loucura. É muita expansão agressiva, então simplesmente não vale a pena. Eu quero... Warperations. Translate Power. Grana. E... E é isso. E basicamente é isso. Translate Power, grana, e é isso. E... Talvez Andriver? Não. Isso aqui então? Só pra ganhar um prestigiozinho aqui? Com o Anzback vai. O Anzback vai deixar de existir, então. Tá ok. Tchau. Menos 5k de regimentos pra eu cuidar, né? Agora eu só tenho que cuidar dos... Do resto. Esse cara é rodeando. Esse cara vai fazer SIG aqui. Tudo bem. Correu. Deixa eu ver o que ia acontecer. Acho que eles vão me atacar aqui. Não, não vão. Isso aqui é Farland, mas eu não quero guerrear com eles aqui ainda. Eu quero continuar com minhas SIG. Eventualmente a gente faz SIG aqui. É estranho que eu não tô vendo o exército desse cara. Esse cara tem um Liber Desar de quanto? Isso explica. Maravilhoso, na verdade. Isso é muito bom. Isso aqui tá me dando a ajuda que eu preciso. Não, aí... Onde você tá indo? Você tá vindo pra cá, pra Munique? Na verdade, o seguinte... É de olho nessa movimentação aqui. Essas SIGs menores aqui deixa acontecer. Não tem problema, não. Eu quero que esses fortes caiam. É isso que eu preciso. Você tá reunindo meio que muito exército ali, hein? O cara não travou o movimento dele. Agora ele travou. Tem 12 regimentos aqui. Eu vou ter mais ou menos 12 aqui também. Isso aqui não é um ponto defensivo pra mim. Na verdade, não é nada defensivo pra mim. Quero ver se esse cara vai se movimentar. Vai se movimentar. Ok. Não faça isso, isso. Deixa eu contratar o cara da disciplina aqui, vai. Não queria fazer isso, mas ok. Significa mais dinheiro gasto aqui. Mas pelo menos eu acho que vai equilibrar as coisas aqui. Obviamente eles rolaram bem melhor do que a gente, né? Mas no segundo round nós rolamos melhor. Então está ok. Beleza? Os caras aqui já estão voltando. Pra continuar a seed ali. Próximo a seed que eu tenho que fazer... Eu tenho que vir pra Baden, na verdade. Pra Baden. Eu não consigo vir nesses lugares por causa do forte. Esse forte aqui trava. Vamos pra Baden mesmo. Antes deixa eu desfazer essas seeds aqui. Deixa eu colocar um solidente aqui. Porque isso aqui me gera um pouco de War Exaustion, galera. E eu não quero ficar engolindo esse War Exaustion aqui, não. Primeiramente vamos desfazer essas seeds. Desfazer essas seeds eu preciso deixar um regimento aqui. Deixando um regimento aqui, eu preciso fazer seed em Baden. Pode ser você. Você pode ficar aqui. Tanto o restante pode vir pra Baden. Esse seed aqui finalmente acabou. Isso aqui não é forte, então isso está ok. Vocês podem vir pra cá. Esse cara aqui tem seed? Não. O pior cara de dois de seed. Aqui. Tem. Oh, foda-se. Filho lá, mãe. Filho lá, mãe. Se reúna aqui. Essa batalha aqui é muito boa pra mim. Que pena que eu não fiz tech web. Eu sou muito manpower nessa brincadeira aqui. Eu não gosto disso. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Vim pra cá primeiro. Deixa eu tirar esse exército aqui. Vou fazer isso. Deixa eu fazer shift consolidator aqui. Todos esses caras se escondam lá embaixo. E esses caras se escondam lá embaixo mesmo. E esses caras aqui. Vou colocar esse líder de dois de seed aqui. Gostaria que viessem pra cá. Esse cara pode fazer a Tati. Esse cara aqui não precisa da Tati. Perfeito. Agora sim. É, o problema é que ele vai ficar atacando isso aqui toda hora, né? Só então, eu deveria vir pra cá. Ah, então eu preciso de mais dois regimentos aqui. Eu sozinho tenho nove regimentos aqui. Com mais dois K de Utenburg. Eu posso tirar... Eu posso tirar... Dois. Beleza. Sim, eu faço seis nos dois lugares. Deixa essa seis acontecer assim. Pera, fiz conta errada? Fiz conta errada. Preciso de mais um regimento ali. Pronto, agora sim. Pronto, aqui não vai dar. Ufa, que seque. Traz esse cara aqui pra cima. Ah, você vai vir pra capital? Difference next. Perfeito. Ah, deixa eu desativar esses edits daqui. Perfeito. Pera, isso aqui é um Forge nível 3. What the fuck, man? Aí tá de zoeira, porra. Ah, tudo bem. Aí pode ser. Movimentações inúteis. Vocês podem perder tempo aqui, sim. Se não tem problema, né? Deixa eu garantir essa sede aqui, de uma vez por todas. Deixa essas coisas aqui acontecendo. Meu vassalão, tanto faz. Deixa o spread, vou pegar. Dez de papel influente. O cinco de prestígio. Vou pegar o cinco de prestígio por enquanto. Que isso? Perdeu a instabilidade. Forte de defense, ou seja, ability. Seja, ability é melhor. Seja, ability é definitivamente a melhor. Estou justificando guerra exatamente nele aqui, né? Então, isso tá maravilhosamente ok. Não tem um claim em você? Sério, Aldo? Uau, ela realmente não tem um claim em você. Spalha network, então. Essa dupla seed aqui não é legal. Mas tudo bem. Tipo, no meu vassalão, eu não tenho grandes problemas com isso. Realmente não tem. Ele vai sofrer um pouquinho ali, mas tudo bem. Agora, quando ele trouxer todo o exército dele pra cá, aí vai ser ruim. Mas, em compensação, eu estou fazendo o seed aqui, Nick Saxony. Perfeito. Esse forte aqui, eu gostaria que meu vassalão segurasse, por favor. O ultimate brute, perfeito. E agora é a hora daquele famoso carpet siege, né galera? Vocês já estão acostumados. Ok, 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 e aqui. Por que eu não consigo vir pra cá? Ah, esse forte que bloqueia, ok. O carpet siege aqui, rapidinho. Perfeito. Olha esse cara de volta. E o que eu quero, ele já me dá. Deixa eu só pensar um pouquinho nesse tratado aqui, galera. Um segundinho. Galera, não tem muito o que falar mesmo, tá? Nosso tratado de paz vai ser o que inicialmente eu pensei. Eu basicamente vou pegar grana ou reparations. Eu poderia pegar transfer trade power simplesmente pra diminuir a quantidade de dinheiro que esse cara tá fazendo. Mas, por enquanto, eu não consigo fazer isso, tá? Então, eu não vou fazer isso. Na verdade, eu não consigo exigir mais nada aqui. Eu tô no limite do tratado de paz aqui. 43 pontos. E eu vou fazer isso no right away. Até porque o liberdesar desse cara aqui, do vassalo dele, em relação a ele, tá diminuindo, tá vendo? Por mais que eu tenha detonado o exército desses caras. Então, vamos fazer essa paz aqui logo. Ele vai desistir dessa seed aqui, o que é maravilhoso, né? Esse cara aqui tá quase caindo. Vamos fazer esse tratado de paz aqui. Pronto. Então, o right away desistiu daquela seed, né? Isso é maravilhoso. Deixa eu recuar esses caras pra cá. E daí, então, eu quero fazer seed aqui. Que isso? Quero releger meu cara? Meio que não. Meio que eu não quero, não. Ah, vamos lá. Por que não? Vamos releger assim. Ok. Eu quero... Pra vocês, fazer isso aqui. Shift Consolidente. Vamos atacar esses caras aqui. Eu quero primeiro que você vá pra lá. Você vem pra cá. Quanto tempo que esses caras chegam? Você vai chegar lá em... 18 de abril. E você vai chegar lá no dia 16 de abril. Então, você vai vir pra cá. E daí, esperar um pouquinho. E depois você vai atacar aquele lugar. 24 e 27. Free Company. 1, 2, 3. Eu quero que ele faça o impacto inicial. 4. Pronto. De alguma forma, ele consegue correr ainda. Ok. Eu quero deletar esses caras. Quero parar de pagar por eles. Tchau. Muito obrigado. Vocês foram ótimos. Talvez até valesse a pena pagar por eles. Ai, então não. Eu provavelmente vou precisar de mais do que isso aqui que eu tenho, inclusive. Ok. Ok. 4 e meio. Ok. Agora sim. Acho que eu nem preciso fazer aquela sede ali, na verdade. Eu posso pegar esses dois lugares? Não? Eu realmente vou ter que fazer a sede. Ok. Vamos fazer essa sede aí, então. Você também, eu preciso pegar grana aqui, né? Porque pegar isso aqui seria totalmente inviável. Em compensação, talvez se te tornar meu vassalo, não seja. Isso é interessante. Isso é bem interessante. Me custa muito. É uma expansão agressiva gigantesca aqui. E com você? Quanto que é isso aqui? 23. Ter esse cara aqui como vassalo não é uma péssima ideia, não, galera. Seria mais um vassalo. Com 17 de coisa. Ele tem alguns clãs aqui. Eu poderia pedir para ele fazer clãs aqui em Brajans. Apesar de se eu declarar guerra em Brajans, é, provavelmente eu não conseguiria sem o envolvimento da Áustria. Isso aqui é uma cidade livre? Não, não é. Ok. Baden. Talvez vale a pena, galera. I don't know. É, na verdade eu vou fazer isso. Eu quero te tornar meu vassalo. Ok. Ok. Humilhante aqui também seria maravilhoso, né? De tornar meu vassalo significa ganhar Power Projection? 9 pontos apenas. Não preciso de bem mais do que isso. Vamos fazer o Humilhante mesmo. É um cara fácil de fazer o Humilhante. War Reparations. Grana. Ter uma Street Power não dá. Mas isso tá ok. E eu não quero quebrar suas alianças, não. Acho que é isso. Tchau. Vamos fazer isso aqui. Agora eu preciso dessa SIG aqui. Preciso que essa SIG aconteça. 7, 3, ok. Passando bastante menos Power ali, mas eles, olha eles. Se eu vier pra cá, eu posso dar Tech Up, Tech Militar e Diplomática. Maravilhoso. Hum, eu quero o Tech Militar, com certeza. Me permitir canhões. E eu vou pegar um grupo de ideias diplomáticas aqui. Ok. Nós queremos diplomatas. Vamos, primeiramente, colocar dois caras com Outraged Nations aqui. E vamos chamar esse cara de volta. Isso aqui tá ok. Eu perdi um claim. Eu perdi um claim nesse cara. Eu posso declarar guerra em você até dia 4. Por que? Ah, você já tá em guerra com você. Pera, não. Opa. É maravilhoso. Isso aqui é a hora. It's time. Inclusive, eu poderia fazer um humilhante aqui, ao invés de conquistar territórios. Mas, na verdade, não. Eu quero territórios aqui. Eu definitivamente quero territórios. Você declarar guerra aqui? Ah, eu deveria te ajudar. Hum. Ah, se você não tá fazendo singe aqui, você pode... Cara, isso aqui é maravilhoso. É sério isso? Tem alguma pegadinha. Tem alguma coisa que eu não tô entendendo, certo? A Alce vai entrar no meio dessa guerra aqui depois. Não vai? Que explicação. Ok. Vou declarar essa guerra aqui. Agora, Conquest or Mediate. Mesma questão. O Mediate vai me dar muito Power Projection. Talvez eu consiga fazer Show Strength e ganhar pontos. Isso aqui, enfim. É a conquista normal. Esse cara aqui é meu inimigo, né? Eu sempre vou poder fazer o Mediate com ele. É, vamos... Vamos em Conquest. Alce, o senhor poderia me dar acesso militar, por favor? Amizade? Thank you. Coisa rápida aqui. Oh, fuck the fuck. É, alguma coisa vai acontecer de errado aqui, né? Isso aí é com certeza. Com certeza alguma coisa que eu não estou enxergando vai acontecer aqui. Não é possível. Isso aqui seria tão fácil assim. Você poderia ser um vassalo. Essa é uma boa ideia. Sem Ducatis é muita coisa. Possui o Humilhante, War Reparations e ainda tomar um território, por exemplo. Essa CID aqui acabou. Beleza. Vai pra cá. Você. Pega essas duas coisas. Colisão controlada. Grana, etc. Vamos fazer isso aqui. Isso aqui eu vou ver. Estou vendo se vale a pena soltar isso aqui como vassalo. A resposta eu acho que é não. É, definitivamente não. Vamos fazer cor nessas coisas. Nesses lugares. Deixa as coisas aí acontecerem. Eu preciso trocar. Eu quero focar aqui, por favor. Eu quero ter o cara do Improvisualations aqui. Mas não, nível 2, né? Nível 2 é muito caro. Caramba, nível 2 é muito caro. Dá pra ser um cara nível 1, por favor? Esse cara é do Trade Efficiency. E vamos chutar esse cara do Spinecraft Construct. Vamos ver se a gente consegue um cara nível 1. Ninguém fazendo zoeira. Ou seja, justificou aqui em Mens. Isso é bom. Alstia não se envolve em declarar guerra em Mens. Isso que é maravilhoso. É o nosso próximo target. Deixa as coisas acontecerem aí. Nuremberg me anunciou como rival. Caralho, a quantidade de pressão da Alstia. Good God. Alstia, move daqui, vai. Deixa essa CID aqui comigo. Eu vou ser engolido aqui. Certeza. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mais um prazer ter vocês comigo. Queira, abração e até mais. tchau, tchau. Obrigado.